Bem, antes de nós começarmos o nosso estudo, eu quero apresentar para você um pouco do que nós temos feito no ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Nós temos missões 24 horas e para sustentar missões 24 horas temos literatura, DVDs, temos na nossa loja muito material, muito bom para os Gideões e para todos os que querem conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus, estudá-la e praticá-la. Hoje eu quero te apresentar o livro que meu esposo, o pastor Paulo, escreveu. O livro é Interligados à Fé e o Amor. Esse livro é totalmente baseado nas experiências dele com Deus, um livro que tem servido para evangelismo. Há muitas pessoas que leem e sentem essa conexão dele com o Senhor e essa necessidade de também conhecerem Deus e experimentarem a salvação. Então está aí para você, à disposição no nosso site e na Livraria Seara também. Muito bem, vamos tomar as escrituras agora. Vamos ao livro de Juízes. Isto mesmo. O livro de Juízes vem logo depois do livro de Josué e é exatamente um período que a nação de Israel vai entrar. Um período em que, durante algumas décadas, alguém separado por Deus, cheio do Espírito Santo, vai governar, entre aspas, sobre o povo. Vai julgar o povo, vai julgar as suas causas, vai trazer a direção para o povo, para a nação de Israel. No livro de Juízes nós encontramos uma peculiaridade. Nós vamos encontrar em Juízes sempre assim. O povo fazendo coisa errada, casamentos mistos, o povo indo atrás de imagens de escultura, atrás de paganismo, de idolatria, atrás de cultos satânicos, como aconteciam na sua época ali em Israel, nas nações ao redor, nações que ficaram ainda de resto, dos amorreus, dos cananeus, dos jebuseus, que ainda estavam ali na terra. E o povo aprendia isso, porque o povo entrava pelo caminho errado e Deus os deixava. Ou seja, quando você escolhe sair do caminho do Senhor, desviar-se do caminho do Senhor, você está sem a proteção. Então, você vai experimentar coisas que não experimentaria se estivesse debaixo da proteção do Senhor. Não vale a pena se desviar, não vale a pena sair fora dos caminhos de Deus, porque o preço que se paga é muito alto, como vemos no livro de Juízes, na história de Israel. Quando o povo falhava, quando o povo errava, vinha uma nação opressora. E opressão não é fácil. O povo empobrecia, eles eram pilhados, eles eram roubados, seus filhos eram mortos, havia batalha, havia sangue, havia maldade, havia violência, havia o saque, havia tristeza. E o povo clamava a Deus. Clamava e dizia, Deus nos ajude, Deus nos socorra. E Deus que é tão bom, Deus que é tão bom, Deus perdoador, Deus clemente, Deus misericordioso, Deus perdoava o povo. E Deus levantava um salvador, um libertador para a nação, um juiz, cheio do Espírito Santo. Vamos ver aqui um dos primeiros juízes de Israel, Caleb. Isso mesmo. Depois da morte de Josué, Caleb, o genro de Caleb, Otiniel, vai estar julgando sobre Israel. Abre sua Bíblia em Juízes, capítulo 1, vamos ler do verso 11 ao 15. Diz assim, Vamos dar uma paradinha aqui. Então nós vemos que a terra está sendo conquistada. E quem está conquistando a terra são as tribos que já receberam a sua herança. Cada tribo recebeu limites das suas terras. Foram pequenos estados, né? Doze estados. Claro que a tribo de Levi, os sacerdotes, não receberam terra, não receberam herança. Eles ficaram espalhados entre todo o povo para ensinar a vontade de Deus a todo o povo. E ficariam então onze tribos, mas tinha que ser doze. Então a tribo de José se dividiu com os nomes dos seus dois filhos, Efraim e Manassés. Então temos doze tribos com Efraim e Manassés, chamadas de meias tribos. E a tribo de Levi morando nas cidades de refúgio e nas cidades que foram dadas para que eles morassem em todas as tribos, em toda a nação. E aqui vamos encontrar então, nesse texto, que eles estão conquistando ainda a terra. E Caleb vai conquistar o seu pedaço. Caleb, quando ele entrou na terra prometida junto com Josué, ele foi exatamente ali no sul e não era a parte mais fértil. Não era a parte mais bonita de Israel. A parte mais bonita é o norte. É onde está ali o vale de Israel, é onde está o mar da Galileia, é a parte fértil. Mas ao sul, onde está Judá, não é tão fértil. Onde está Hebron, mas era esta parte de terra, onde está Jerusalém, que foi dada como herança para Judá. E Caleb era da tribo de Judá. As tribos, os lugares, as heranças foram dadas por sorte. Então, eram lançadas sorte através dos sacerdotes e cada uma daquelas tribos recebeu a sua herança. Caleb, então, ele tinha dito a Josué, Olha, eu quero Hebron, eu quero Hebron, eu quero esta cidade de Kiriath Sefer, ou os moradores de Debir. Debir teve o nome de Kiriath Sefer. E ele disse, quem derrotar Kiriath Sefer? E a tomar? Ah, eu vou dar a minha filha como esposa. Estaremos em aliança. Isto era feito muito comumente naquela época. Tanto que Davi, quando matou o gigante Golias, o rei havia prometido a mão de sua filha. Que ele se casaria com a sua filha, seria gerro do rei. Faria parte da família. E então, Caleb ofereceu este quinhão, este troféu. Ou, ele exigiu, em outras palavras, vamos dizer, este dote para sua filha. A conquista da cidade de Kiriath Sefer. Quem a conquistasse, se casaria com sua filha Axa. Bem, aqui nós já vemos algo que, nós vemos que em Cristo, o Senhor mudou muitas coisas. Porque, nesse período aqui do Antigo Testamento, os pais escolhiam os maridos para suas filhas. Os pais é que escolhiam e aprovavam. Não é como hoje, no Ocidente, como os jovens que escolhem o seu cônjuge. Mas eram os pais. Então, Caleb disse, olha, eu quero um homem valente. Eu quero um homem corajoso. Eu quero um homem capaz. Eu quero uma pessoa temente a Deus. Eu quero uma pessoa arrojada. Eu quero uma pessoa que tem sonhos, tem planos, que enxerga longe para ser meu genro. Eu quero um homem temente a Deus. E ele disse, quem tomar Kiriath Sefer, quem conquistar esta cidade, será meu genro. Vai se casar com minha filha Axa. E nós vamos examinar aqui o temperamento de Axa. Nós vamos ver que ela era uma menina, assim, muito decidida. Uma menina muito focada, muito sábia. Uma menina que sabia o que ela queria. E então, para se casar com uma pessoa assim, não podia ser um marido, vamos dizer assim, mais manso, mais quieto, mais pacato. Tinha de ser alguém arrojado para dar certo com a sua filha Axa. Hoje, os filhos escolhem o seu casamento, mas é tão importante que os pais ali estejam para aprovar. Que os pais ali estejam para orientar seus filhos, porque os pais conhecem o temperamento de seus filhos. Eles sabem se vai dar certo aquele casamento ou não. Eles conhecem. Então, é muito importante que as moças, os rapazes, troquem ideias com seus pais. Conversem a este respeito com seus pais. Que não casem contra a vontade de seus pais, mas que eles possam se casar com a bênção de seus pais. Porque eles conhecem o temperamento de seus filhos, eles conhecem bem os seus filhos e sabem o que é melhor para eles. Então, vemos aqui, Caleb está escolhendo o seu genro de uma maneira muito significativa. Aquele que conquistar esta cidade. Porque a filha iria herdar as posses do pai. Então, ele estava ampliando também a sua visão, ampliando as suas conquistas e oferecendo isto ao genro. Vamos continuar lendo. Diz assim. Tomou após Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi, se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela peou do jumento. Então, Caleb lhe perguntou. Que desejas? Respondeu ela. Dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aqui, Axa, ela não estava contente apenas em ser a esposa de Otniel. Otniel, aquele homem forte, aquele homem valente, que na verdade era seu primo. Pois era filho do irmão de Caleb. Era o filho do irmão mais novo. Filho de Kenaz. Ela não apenas se contentou com o casamento, com o que o pai fez de conquistar aquela cidade, mas ela pediu um presente. Ela pediu um presente ao seu pai. Ela disse, pai, dá-me um presente. Falou com seu esposo, pede ao meu pai um campo. Claro, para que o campo? Para pasto das ovelhas. Nós sabemos que Israel foi uma nação muito pastoril. Tinha muitas ovelhas, cuidava do gado. E ovelhas, principalmente nessa região sul. Porque a região norte de Israel é muito fértil. É uma região agrícola, é uma região de vinhas, é uma região de olivais, é uma região de trigo, é uma região rica na agricultura. Mas a região sul é uma região mais pobre, as terras são mais pobres, há mais deserto. Então, ali servia bem para o gado. Que tipo de gado? Ovelhas, cabritos e bodes. Porque o pasto é muito difícil. A vida pastoril era uma vida, sim, bem nômade, bem difícil, procurando pasto para as ovelhas e águas tranquilas. Então, Axa pede, ela diz ao seu esposo, pede um campo ao meu pai. E Caleb deu o campo. Claro que ele não conhecia aquela terra tão bem, pois eles estavam há pouco tempo ali naquelas terras. Eles haviam recém conquistado. Então, não conhecia tão bem as terras. E deu o campo para Otniel e para Axa. Mas ela percebeu algo. Aqui não tem água. E se não tivesse água, não podia ter prosperidade. Não podia ter um rebanho produtivo. Não poderiam ter plantações também. Ela precisava de água. Podemos ver aqui como é Axa. Axa é uma mulher empreendedora. Ela enxerga, ela vê. E ela foi trazendo, conversando com o marido. O marido sempre à frente, mas ela está enxergando as coisas à sua frente. E ela disse, não tem água. Não podemos ter um campo sem água. Estaremos à mercê ou diante de uma necessidade muito grande. Quem haveria de resolver isso? Claro que seria o seu pai. Seria o pai que deu o campo. Seria o pai que recebeu aquela herança toda. O pai que era o dono daquelas cidades. Então, diz o texto aqui, que ela foi até o pai. Apiou do jumento. E o pai disse, o que você quer, minha filha? Ele sabia que ela veio pedir alguma coisa. O que você quer? E ela respondeu, dá-me um presente. O Senhor nos deu terra seca. Nós precisamos de fontes de água. Não podemos ficar com terra seca. Sabe, na vida espiritual é assim também. Nós não podemos nos contentar em olhar as dificuldades, olhar os desafios e não buscar a solução. Ou estagnar ou ver alguma coisa que não vai nos permitir voar e subir e romper e ficarmos parados no tempo. Eu, às vezes, vejo pessoas que têm a sua casa que está reformando já tem 20 anos. A casa está no reboco, a casa está sem pintar, a casa está sem acabamento. Há tanto tempo será que está faltando tanto dinheiro assim? Muitas vezes não. Muitas vezes é a falta de um planejamento. Muitas vezes é a falta de acomodação. A pessoa está acomodada. Não há falta de acomodação, mas há acomodação com a situação. A pessoa parou no tempo. Então, já mora ali naquela casa há 20 anos. E a casa, até hoje, não foi acabada. Até hoje está aquele tanque quebrado, aquela pia pingando. Até hoje, aquela caixa d'água que precisa ser trocada. Até hoje, faltando aquela porta na cozinha. A pessoa se acomoda. Não pode ser assim. Na família, é preciso ser arrojado. É preciso buscar. É preciso romper. É preciso ir avante. É preciso sonhar. É preciso voar. É preciso ter sonhos. E é preciso ter planos. E é preciso colocar isto em prática. Aksa, assim que ela ganhou o campo, ela disse, não vai dar. Não tem água. E eu preciso de fontes de água. Ela não queria apenas uma, vamos dizer assim, um pequeno lago. Precisava de ser algo que fluísse, que permanecesse. Que durante todo o ano pudesse jorrar água. Aksa. Nós podemos ver esta mulher dentro de Provérbios, capítulo 31. Aquela mulher empreendedora. Aquela mulher que trabalha. Aquela mulher que faz as cintas e dá aos mercadores. Às vezes as pessoas param. Hoje nós estamos vendo que há muitas pessoas que estão enfrentando o desemprego. Emprego é difícil de achar. Emprego é difícil de arrumar. Carteira assinada e ter todos os direitos. Mas, se você estiver desempregado, existe trabalho que você pode fazer. Coisas que você pode desenvolver. Um escritório virtual na sua própria casa. Nós vimos que no período da recessão no Brasil, a última recessão que tivemos, alguns anos atrás, surgiram algumas pequenas empresas que hoje se tornaram grandes. Como o Forno de Minas, que faz o pão de queijo tão gostoso. Exatamente porque foi uma empresa de fundo de quintal. Rompendo para ir à frente, para ir avante. Então, você não pode parar. AXA é essa mulher empreendedora. AXA é essa mulher que está vendo a dificuldade e a solução. A gente não pode parar na dificuldade. A gente tem que caminhar para a solução. Quem tinha a solução? Seu pai. Então, vamos lá. E nós temos um pai que tem a solução para todos os nossos problemas. Para todos os nossos desafios. Para todas as nossas dificuldades. Deus. Nós devemos orar. Buscar a direção do Senhor. Buscar dele esse presente maravilhoso. Que só ele pode nos dar. Porque nós sabemos que tudo o que nós recebemos é pela bondade de Deus. Tudo o que temos é Deus quem nos dá. E ele é bondoso e fiel. Devemos buscá-lo. Então, em AXA nós aprendemos como a mulher. Como a mulher pode ajudar o marido. Como a mulher pode enxergar e buscar as soluções. Ela foi ao seu pai. E ela disse, pai, a terra que nós ganhamos é seca. É seca. Precisamos de água. Dá-nos água. E o texto diz que, então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Não sei muito bem aqui o que seriam as fontes superiores e as inferiores. Se as superiores estavam no alto de uma montanha. As inferiores no vale. Não sei exatamente isto. Mas nós podemos espiritualizar este texto. Trazendo estas fontes que Deus tem para nós. Fontes superiores. Fontes que vem diretamente dEle. Que flui diretamente do Senhor. Nos nossos momentos de oração. Nossos momentos de busca da sua presença. Nos nossos momentos de leitura da palavra de Deus. Nos momentos quando a gente está totalmente deixando Deus falar e Deus agir. Fontes superiores. Fontes que jorram de Deus o sobrenatural. Deus está pronto a abrir estas fontes sobre a sua vida. Sobre o seu lar. Sobre a sua família. Em qualquer situação. E o Pai lhe deu também as fontes inferiores. Ou as fontes do vale. Ou as fontes aqui de baixo. Deus dá a todos. Ninguém fica sem receber dons. Ninguém fica sem receber os talentos. Deus dá a todos. Nós tivemos aí as Paralimpíadas. Pessoas que perderam a perna. Mas não perderam a garra para estar praticando o esporte. Perderam o braço. Mas continuaram firmes. Perderam a visão. Mas aceitaram os desafios. Então sempre haverá como lutar. Haverá como superar as perdas ou as dificuldades. As fontes inferiores. As fontes aqui da terra. As fontes que o Senhor coloca em nossas mãos. Para que nós possamos fazer isto multiplicar. Eu conheço uma senhora que ela adquiriu vários imóveis. Não é um nem dois. Vários. Ganhando um salário mínimo. Claro que o salário mínimo dela, o marido trabalhava. E o salário dela era à parte. E ela, então, ela olhava. Quando aqui em Belo Horizonte abria um loteamento. Lá no... A gente usa a expressão no fim do juda. Lá naquele bairro distante. O lote era baratinho. E comprava com parcelas bem divididas. Ela ia com o salário mínimo dela. Comprava aquelas parcelas. Ela ia pagando. E daí, a pouquinho, aquele bairro crescia. Aquele bairro se tornava um bairro bem comercial. Seu lote estava bem localizado. E ela foi construindo uma... Podemos dizer assim... Uma pequena herança. Ela foi construindo tendo bens com tão pouco. Às vezes as pessoas reclamam. Ah, mas eu ganho tão pouco. Às vezes você não sabe administrar. Então, busque o Senhor. Tenha uma vida aos pés do Senhor. E saiba que nosso Deus é o Deus da solução. É o Deus da abundância. Mas Ele espera que nós administremos bem o que Ele nos dá. Vamos orar, então? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim... Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Senhor, lava o meu coração. Lava-me de toda impureza, de toda iniquidade. Dá-me um coração puro e bondoso na Tua presença. Lava-me. Ensina-me. Eu Te quero mais e mais. Dá-me a Tua graça e o Teu favor. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E eu Te entrego não só o meu coração, mas tudo o que tenho e tudo o que sou. Amém. Pai, nós oramos também pelas pessoas que estão assistindo a este programa e que precisam de uma bênção especial. De sabedoria, precisam de um trabalho, precisam de recursos, precisam de saúde, precisam de libertação. Envia agora, Senhor, a Tua paz, a Tua libertação, a Tua presença, a Tua salvação. O Teu amor a cada coração, de maneira eterna e fiel. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.